Depois começou-se a fazer o baile da pinha, cá em Vila Xandamés fazia muito bonito, uma pinha grande, no meio da casa onde estivesse a fazer o baile. Depois dentro houve uns pombos brancos, ou umas rolas, e o par que ganhasse, na altura da dança da pinha, depois tinha um trono e puxava a fita que abria a pinha e saia aqueles pombos. É muito engraçado também, muito bonito. Depois começou-se a fazer baile de estudos, amigos de Coresma, até que acabou tudo e agora já não há baile de nenhum. Obrigado. Obrigado.